Quero à Secretaria pelo convite e gostava também de enfatizar a importância desta discussão baseada no conhecimento de uma política inteligente. Antes de tomar a decisão, não soubesse especialista e é precisamente isso que estamos aqui a fazer. Eu acho que isto, em novo, era uma fase muito interessante. Em nível regional, parabéns por assistir. Muito obrigado por esta oportunidade. Em termos de... Vou-me repetir, não sabia exatamente os colegas o que é que traziam aqui para a discussão. Vou repetir algumas das noções que aqui foram discutidas. Vou tentar dar uma abordagem, do meu ponto de vista, mais submerso. Os acionados precisam de água para trabalhar. Tentamos não meter muita água, mas precisamos de água. Como o Ara disse aqui, estamos... Eu estou sediado no Centro-Moderre. Este trabalho foi desenvolvido... Esta análise foi desenvolvida com a Cártia Azevedo, que é uma especialista em Morfodinâmica da Universidade da Aveira, que agora está a colaborar com nós, como estamos aqui. Vou-vos falar um pouco da caracterização hidrodinâmica. A hemofológica da Praia do Porto Santo, tocando em alguns pontos que já foram referidos aqui na apresentação anterior. Falar-vos de algum conhecimento que existe sobre as variações da dinâmica sedimentar, que levam à alteração das tecnologias da praia. E depois apresentar uma proposta até baixo de tudo para, digamos, experimentarmos aqui a discussão do que é que se podia fazer do ponto de vista observacional e de relação numérica, que possam vir a substanciar alguma destas questões, destas variações que se observam. Em primeiro lugar, um aspecto muito importante, como nos ônus insulares, nós somos, efetivamente, rodeados por um grande declive. Portanto, estamos na Berma do Oceano e, efetivamente, isso traz-nos alguma relação com as correntes oceânicas circundantes. Portanto, o regime de correntes costeiras será previsivelmente muito influenciado pelo regime de correntes oceânicas em geral. Portanto, a praia de Porto Santo, como aqui foi dito, está a sul da ilha, com 9 km de cumprimento e é o principal recurso económico. Eu baseio aqui a análise, essencialmente, em três estudos, dois deles protagonizados pelo Laboratório Nacional no Rio de Janeiro Civil, em 2003 e 2004, e um pelo Instituto Hidrográfico. E, basicamente, em resumo, todos sugerem que existe uma revolução moderada nas últimas décadas em toda a zona, com o trecho este da praia a ser o mais afetado. Estes são os três sectores, como o professor enfatizou na apresentação anterior. Portanto, temos um sector este, isto é uma figura, uma visão de um dos relatórios do momento, a mostrar, precisamente, uma fotografia aérea da margem sul do Porto Santo. Portanto, temos a zona oeste. Reparem, por exemplo, que a praia tem uma largura, um comprimento muito distinto da zona oeste. Veio-se, claramente, nesta fotografia aérea. E vemos, também, a manifestação da área que está a submestre. E esta parte, eu acho que é, no nosso contexto oceanográfico, muito importante para monitorizar. Portanto, existem, essencialmente, estes três sectores. O trecho oeste, compreendem-se entre a ponta da Calheta e o Cabeça da Ponta, portanto, com 2,6 quilômetros de extinção, uma larga média de cerca de 65 metros. Nas proximidades da Calheta, a comada de areia é pouco espessa, sendo, frequentemente, descoberta e expondo a plataforma do subestato rocheoso. E todos nós, que conhecemos a caia do Porto Santo, sabemos que é. Portanto, é o caso. O trecho central, entre a Cabeça da Ponte e a Foz da Cabeira da Fontinha, tem cerca de 2,7 quilômetros de extinção. Tem uma larga média de 70 metros e desagulam aqui o Ribeiro Salgado e o Cabeiro Cuxino. O contorno superior da praia apoia-se, grande parte, neste sistema de monar. Também uma importante reserva de sedimentos para aumentar a carga. O trecho este, que é, efetivamente, o mais problemático, cumprindo-se entre a Foz da Fontinha e o Porto, Porto de Abrigo, com 2,1 quilômetros de extinção e uma larga média de média e inferior a 40 metros. É um cenário que se vê em alguma frequência. Neste trecho, que se vê também, através da Fontinha, tem que estar, ali está implementado o cais, portanto, se tem uma fotografia a partir do cais da Vila Baleia, que é muito conhecido. Em termos de aspectos hidrodinâmicos, temos uma maré semidiurna, com duas praia-mares e duas baixas-mares diárias, com baixa-mar e águas-mar, e praia-mar e baixa-mar, de cerca de 2,4 metros em praia-mar e 0,3 metros em baixa-mar. Portanto, temos um nível médio de 1,4 metros acima do zero hidrográfico. Temos alguns destes situações que estão na praia, que são os contribuintes do México, portanto, portanto, dá-nos a possibilidade de serem mexidos ou movidos, transportados ao longo da praia, neste caso. O regime de ventos, ao contrário da Madeira, é pouco perturbado pelas montanhas, o Porto Santo é uma ilha baixa e, portanto, tem um regime de ventos de norte, e, portanto, portanto, de portanto, portanto, o regime portanto oeste, sendo, de facto, o do quadrante oeste, um dos ventos mais intensos ocorrem e são resistados. Portanto, o regime portanto o portanto, com ventos intensos do oeste. No que toca à exceção marítima, efetivamente, temos poucas medidas ao ponto de Porto Santo. Portanto, as boias que tiveram fundeadas, as boias ondógrafas que tiveram fundeadas no Porto Santo, tiveram uma vida curta, portanto, sabemos pouco das características em nível de altura significativa, perigo e direção das ondas que afetam a ele, poucas medidas increativamente. A maior parte destes relatórios utilizam os dados da boia ondógrafa do Fuchal, que como sabem, está localizada ali ao pé do leal do Bergulho, atrás do Porto Afinjada. Portanto, existe uma distância significativa entre o Ilha do Bergulho e o Porto Santo. Porto Santo, efetivamente, já teve uma boia ondógrafa, ali a quanto nós sabemos localizada ao sul da ilha, mas podemos ver aqui num trabalho que fizemos ao longo de vários anos com o Instituto Hidrográfico, que existe efetivamente uma modificação do regime de ondas, portanto, aqui estamos a ver a direção das ondas representada pelos vectores a preto, pelas setas pretas, depois temos sobreposto também o regime de ventos, representado pelas setas a cinzento, e depois temos aqui a altura das ondas em cor. E, portanto, a modificação do regime de ondas provocada pela madeira é muito diferente da modificação do regime de ondas predominante, por exemplo, neste dia em particular, provocada pela presença da Ilha do Porto Santo. E, portanto, medirmos aqui não nos dá necessariamente uma perspectiva real do que é que se passa aqui. E, se nós vermos em detalhe, poderemos constatar que aqui, por exemplo, as ondas viriam do sul, há uma modificação das ondas associadas à presença da Ilha, portanto, há uma difração. Portanto, as ondas aqui vinham do sul, onde a boia ondógrafa do Funchal se estava a uma abstenção da Ilha do Sul e, nesse mesmo dia, a abstenção sul do Porto Santo continuava a vir da margem norte. Portanto, temos mesmo que aumentar o nível observacional no Porto Santo. Dito isto, os relatórios, as análises, os especialistas tiveram que, efetivamente, recorrer ao que havia, eram mudados da boia do Funchal e, portanto, muitos destes modelos são, efetivamente, destes estudos que utilizaram modelos são, efetivamente, calibrados por dados da boia do Funchal. E, portanto, partindo do princípio que é representativa do Porto Santo e que tem uma altura significativa entre os 3 e 4 metros máximo e um período entre os 5 e os 7 segundos, com uma direção predominante de oeste-noroeste, por vezes, girando para este. No que toca à Linha de Costa, os relatórios publicados sugerem uma pequena variação da Linha de Costa, e existe, no entanto, um avanço amontante ou ajusante, neste caso, ajusante de molho, que representa um depósito sedimentar, mas, obviamente, que, por falta de medidas, não se sabe se ocorre de uma forma sazonada ou não. Mas não existem dados que sugerem uma alteração significativa entre 1970 e 2013, no que toca ao avanço da Linha de Costa em toda a praia. Existem, no entanto, dados muito interessantes, quando comparamos os levantamentos efetuados em 1976, do volume de sedimentos na praia submersa, isto já é a zona submersa, entre 1976 e 2003. E, efetivamente, o sector este foi o mais modificado, temos aqui os valores mais elevados de assuramento, precisamente, junto ao molho. Este molho veio, efetivamente, modificar toda a dinâmica sedimentar. No sector central, há uma uniformidade na acresção de sedimentos, portanto, em toda a sua extensão. Não está concentrada num local, numa zona, mas sim, espalhada por toda esta longitude da praia. E, no sector oeste, se for eu, foi onde haveram, efetivamente, as menores alterações. Portanto, os valores de ursão, se for menos alterações, assim, os valores de ursão são superiores aos valores da acresção. Portanto, aqui há acresção, aqui os vermelhos e os amarelos seriam acresção, e os verros e os azuis seriam zonas de ursão. Mas, mais uma vez, saliento esta dinâmica submersa que pode, efetivamente, estar a afetar significativamente a praia. No que toca ao transporte sólido pelo litoral, os trabalhos efetuados, também, do NEC, sugerem que um comprimento ativo da praia de aproximadamente 85 meses, ou seja, isto é um perfil, desde a linha d'água dos 0 metros ou antes, da linha d'água até cerca de várias... centenas de metros dentro d'água, portanto, temos um comprimento ativo de cerca de 85 metros de praia, neste perfil, e temos também um registro de transportes para oeste mais intensos que os transportes de sedimentos para oeste. Isto verifica-se, essencialmente, nos primeiros 30 metros da praia, ou seja, 30 metros quando entramos dentro d'água, 30 metros na praia. O que está a acontecer é que, segundo os dados destes levantamentos, existe um transporte para oeste mais intenso que para oeste. O transporte final, nos 20 metros iniciais, sugere uma perda de volume sólido pelo litoral, e existe, à posteriori, um depósito a partir dos... 30 metros, portanto, a zona dos 0 aos 20, parece-se ter um comportamento diferente da zona dos 30 metros para fora. Portanto, temos que ter estas questões em consideração, especialmente se analisamos depois, queremos saber quais são as dinâmicas que possam estar a afetar definitivamente os primeiros metros das zonas mais profundas. Aqui, só enfatizando, aqui, o comprimento da praia é mais ativo, ou seja, onde existem mais transportes. Aqui, intenso comprimento ativo, onde existem transportes de maior volume das zonas, dos primeiros 85 metros, é esse que está aqui representado. E os transportes da oeste, estes transportes, que são as líneas mais azuis, são, efetivamente, os transportes mais intensos. Relativamente mais intensos que os transportes para oeste. E tudo isso acontece nos primeiros 85 metros. Em termos de trabalhos futuros, é efetivamente necessário, divulgamos que é efetivamente necessário uma melhor preparação do clima da gestação, com recurso à boia do Porto Santo, ou reativar uma boia do Porto Santo, é fundamental, não só para percebermos e diferenciarmos o clima da gestação marítima, mas também para podermos validar os palcos efetuados por modelos numéricos de ondas e correntes que precisamos compreender nesta zona junta à praia. Precisamos também, digamos nós, realizar levantamentos fotográficos e vetro métricos de uma forma sazonal, não só uma vez por ano, mas em várias estações em vários anos, achamos que isso é muito importante, para podermos compreender o comportamento morfológico e estas questões de transporte diferenciado ao inverno por ano. E precisamos, hoje em dia, criar uma base de dados. Existe em geral muita informação e, portanto, sugerimos a criação de uma base de dados a fim de podermos congregar observações e tentar perceber um pouco desta variabilidade interanual e até chegar à forma que nós. só a título de exemplo, obviamente que isto não é no Porto Santo, mas isto é aquilo que nós podemos fazer, o tipo de ferramentas que utilizamos. Isto é um trabalho de modulação noéctrica, estamos a falar de uma faixa de praia de cerca de 200 metros. e, portanto, podemos ver aqui os contornos da praia, ou seja, a acressão de sedimentos ao longo da praia e, depois, todos estes fenómenos turbulentes, estes fenómenos, estes édes, estes remoinhos, que se formam e que foram decorrentes. Portanto, a questão é muito importante e uma das questões mais discutidas é, efetivamente, o efeito da extensão marítima é sobre os transportes sedimentos, só que a extensão marítima é uma das componentes. Portanto, primeiro, toda a energia das ondas vai remover e suspender aqueles sedimentos, mas, efetivamente, quem vai transportar os sedimentos não são as ondas, são as correntes do litoral, são estes fenómenos turbulentes que se formam-se noutras escalas e que possibilitam, digamos, estes transportes de volume ao longo da praia e, não só, desde a parte, desde a praia até uma zona mais offshore. Portanto, a modificação do perfil de praia e a formação destas zonas em que nós chamamos de sandbar é muito dependente deste regime de circulação, não só da extensão marítima. Isto é um aspecto importante que eu queria enfatizar e nós, como modelos numéricos, podemos, efetivamente, bem calibrados, ou seja, se tivermos acesso à informação, se tivermos acesso à observação, podemos, efetivamente, fazer vários, construir vários cenários e, numericamente, tentar perceber qual é esta variabilidade. E está aqui um exemplo, foi um modelo utilizado para perceber a estrutura de circulação e o efeito desta circulação no transporte de centímetros. é preciso, é urgente medir, não basta modelar. Modelar é barato, a maior parte das empresas de consultoria modelam e também é por isso que algumas avaliações ambientais são baseadas só em modelos, mas os modelos são modelos, não são realidade. Os modelos precisam de calibração. E, às vezes, a falta de medidas justifica a apresentação de cenários irrealistas, porque não há medidas e, portanto, nós podemos dizer, ah, o modelo resolveu este cenário e, portanto, deve ser real. Se não há medidas, nós não podemos contradizer o resultado daquele modelo. Portanto, é urgente, para ser credível, para que um modelo seja credível, é urgente nós implementarmos um sistema de medidas reguladas. Portanto, eu dou-vos aqui dois exemplos. Portanto, ambos exemplos, portanto. Isto é um exemplo mais americano, digamos assim. Quando se tem muito dinheiro, podemos juntar muitos instrumentos num tripé só, não é? Isto é um tripé. Normalmente nós fundeamos este instrumento numa zona em vários pontos, em várias distâncias da praia até à zona mais profunda e, portanto, isto faz medidas de tudo que se passa acima deste tripé, desde correntes, ondas, sedimentos, que diferenciam os vários tipos de sedimentos. Portanto, podemos ter uma visão, ao longo do tempo, da evolução, por exemplo, das ondas, do período das ondas, da altura significativa, das marés, das correntes, mas também de todos os blocos, de todas as concentrações de sedimentos que vão a serem transportadas com estes fenómenos. Portanto, é uma forma muito interessante, relativamente barata de o fazer. Outra forma mais, mais à europeia, digamos assim, mais económica, seria através da construção de um tripé, obviamente com muito menos instrumentos, mas com instrumentos suficientes, com vários comprimentos de onda para, precisamente, fazer este tipo de medidas. E este instrumento, no caso do Porto Santo, pode ser facilmente colocado por mercuradores e, portanto, não necessitamos de grandes infraestruturas e de grandes infraestruturas. E ter vários instrumentos a várias distâncias, ao longo da praia e da praia até a zona offshore, pode ser uma forma de percebermos este transporte longitudinal que parece estar a ocorrer no caso da Praia do Porto Santo. Ou seja, se nós tivéssemos um arraio, um grupo de instrumentos da praia até esta zona mais dinâmica, e se tivéssemos outro ao longo da praia, poderíamos perceber como é que estes grandes flumes de transporte podem estar operados. E, só para terminar, isto aqui realmente é muito defendido na comunidade, reflete um pouco aquilo que eu disse no início da apresentação, que é, existe efetivamente um ciclo associado, também foi patente na apresentação anterior, existe um ciclo na zona submersa, as ondas efetivamente removem o sítio da praia até uma zona de sunbar, uma barreira offshore, numa zona mais offshore, e essa zona pode ser pode ser a 20 metros, pode ser a 30 metros. Nós sabemos, no caso da Praia do Santo, que parece que as coisas estão a acontecer de forma diferente até hoje 20, e depois de 20. Portanto, é preciso perceber isso também. Mas, são efetivamente as ondas a grande força-nutriz para a função e para a formação deste sistema, mas depois, as ondas, como eu disse, se expõem nos elementos, e são os correntes que vão, efetivamente, transportar. Portanto, não basta nós nos organizarmos as ondas. Temos que, para percebermos esta migração dinâmica, temos que efetivamente ter em conta toda esta complexidade inerente às que temos encher. Deixo-vos aqui esta mensagem. Obrigado.